a instalação dessa torneira, torneira de cozinha de mesa com ducha especial da Lorenzetti foi comprado esse rabichozinho, mas eu vou usar o comum porque vai ser colocado o móvel aqui embaixo, então não precisa desse outro foi comprado também isso aqui, mas vamos usar o comum porque as vezes o móvel isso aqui atrapalha, então é melhor esse aqui de plástico como ele fica escondido e ninguém vê, não tem problema não vou abrir ela aqui vou assim para apertar ela a torneirinha para a e-gourmet bonitinha instalação simples, não tem muita coisa, não tem muito o que fazer só prender e colocar o rabicho aí eu esqueci de falar também a válvula drenante, vamos instalar juntos tiramos logo essa parte, tem duas borrachas para vedar para não descer água bem simples essa parte vai embaixo, torneira instalada, ela tem uma regulagem um chave Allen aqui embaixo e outra aqui, se você quiser deixar de lado abre e fecha vamos instalar o rabicho esse rabicho entre a ligação flexível ele tem uma borracha significa que a gente não coloca a veda rosca na rosca que vai nele, nem aqui nem na torneira vai colocar só na parte do joelho que está na parede já coloquei essa peça branca na parte flexível, nesse rabicho aí já sem reveda rosca, na reveda rosca não vai pegar o joelho muita gente não sabe gente, mas quando essa pecinha deixa de rodar aqui dentro nós temos que trocar então deixa eu fazer uma manutenção e você tentar rodar isso aqui e não rodar mais essa peça flexível, esse rabichinho não presta mais, já tem que ser substituído como eu falei para vocês, aqui embaixo vai ter móvel então não precisa de acabamento não agora se não tivesse móvel aí nós colocaremos a parte flexível, aquela lá, mais bonitinha parte flexível já colocada vamos botar lá na torneira, como eu falei para vocês, sem reveda rosca, sem nada aperto na mão mesmo a parte flexível de 40 cm foi a conta merecia uma de 50 cm, mas deu de boa aqui aperta a mão um pouquinho está instalada aí, vamos testar lá em cima testar agora vamos para a válvula, gente a válvula é essa aqui, luxo, que é um tamanho maior é de 4,5 polegadas a instalação dela é bem simples ela tem essa peça de inox tem essa outra tampa, essa é que vai embaixo essa parte vai aqui embaixo colocada assim eu venho com essa outra por cima a instalação é bem simples estou usando essa chave aqui só para apertar a gente dá um aperto até mais ou menos mas não precisa muito não, porque a borracha ela veda bem quando se vazar a gente aumenta mais o aperto instalada, lugar agora vamos para o sifão o sifão é um modelo simples mesmo esse aqui o sifão vem com três borrachas que a gente vai usar em torneira diferente só que a gente vai usar só essa mesmo a gente não vai usar esse adaptador a gente só coloca essa aqui mesmo e a gente prende ele nessa ponta aqui acertou esse pontinho com esse outro aí nessa cavinha travar vou falar para vocês que foi bem duro para colocar esse aqui tem que ter força, senão não vai não como a canação aqui foi feita para a pia então foi colocado a espessura maior acho que é de 75 que chama eu costumo usar sempre o o-ring com óleozinho para lubrificar para facilitar a entrada dele aqui coloco o o-ring que aí eu sei que não vai ter vazamento como ele é o maior é o que vem no reparo maior não preciso cortar nada é só colocar ele ficou até o topo lá não sai, não vaza e aqui a gente vai colocar essa parte colocado, tudo apertado vamos encher de água e testar aqui gente, já fazendo o teste de estanqueidade porque vai ter móvel embaixo para ver se não está tendo nenhum vazamento pela parede pelos cantos da pia que foi instalada está chegando já no limite da área molhada que essa área molhada tem que ficar bem vedada vou só deixar chegar lá se não vazar está tudo ok se vazar a gente já deixa a indicação para o pessoal vir e fechar está quase no limite já para derramar e ali já chegou lá no final a gente já pode fechar a gente olha aqui embaixo porque senão dá futuros vazamentos e estragos móveis planejados então a gente tem que olhar para essas partes nenhum vazamento a pia também foi bem colada direitinho a parte da torneira a gente colocou não está vazando também então está ok está garantido para ser colocado os móveis aí embaixo vai soltar para ver se vai vazar pelo sifão a gente abre todo ó vazou um pingo ali está vendo então a gente tem que apertar mais apertei novamente vamos de novo pronto agora sim agora resolveu não que a gente vai ficar enchendo a pia direto mas tem que fazer esse teste aí antes outro detalhe desse modelo de luz é que a gente regula se a gente quer que desça a água toda nada ou só meio termo ela tem esse ajustezinho que deixa descer menos água né ou fecha todo ou deixa mais ou menos ou abre tudo legal né eu esquecendo de falar gente a chave que vem junto essa chave aí é para soltar esse fundinho da torneira quando vai fazer manutenção limpeza então vem essa chave que vocês estão vendo em azul e também vem a chave Allen para fazer a manutenção da torneira se precisar tem dois pontos que você precisa da chave Allen para soltar nessa torneira aí nesses dois pontos valeu gente valeu gente valeu gente valeu gente motivating e aí valeu gente